Olá, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje eu vim gravar, gente, a resenha desse novo lançamento da Avon, que se trata do Black Essential Night. Quem me conhece, quem me acompanha, eu tenho a resenha no meu canal do Black Essential. Gente, eu gostei muito desse perfume, que quando eu fui comprar os meus perfumes na Europa, foram logo um dos primeiros masculinos que eu perguntei pra moça se tinha. Quando ela me mandou a listinha e dentre os masculinos estava esse perfume, eu fiquei enlouquecido. Só que lá fora ele é vendido como toalete. Aqui no Brasil vem, como acredito eu, o outro da mesma linha que é o Black Essential. Vem como colônia desodorante, tá? Mas, gente, se vier a mesma vibe que veio esse importado, gente, é muito bom. A Avon vai ter, na linha deles, um perfume de excelente qualidade, porque ele é muito, muito bom. Deixa eu mostrar aqui, gente, minha amostrinha, essa daqui de 4ml. Paguei 3 dólares, mas não me arrependo. Comprei vários perfumes da Avon da Alemanha. Estou felicíssimo, porque alguns desses perfumes vão estar sendo lançados aqui no Brasil. Eu estou muito feliz em poder adiantar essa resenha pra vocês, tá? E dizer que, se o perfume vier, pode vir até como colônia desodorante, tá? Mas, se vier na mesma vibe, aguardem meninos e meninas que gostam das notas que eu irei falar desse perfume. Porque vem um perfume de excelente qualidade. Vou dizer as notas dele pra vocês e o que aconteceu na minha pele, tá? Então, vamos lá. As notas de saída do Black Essential Night são bergamota e notas verdes. As notas de coração tem noz moscada e tem cardamomo. E as notas de fundo tem fava tonka, tem notas amadeiradas e tem ambar. Agora, gente, eu achei esse perfume uma delícia. A saída dele é uma explosão verde. Você sente assim como se estivesse correndo, gente, numa selva maravilhosa. E aquele, sabe? Aquele cheiro de folha, de folha caída, de folha molhada, batendo no seu rosto. Maravilhoso. Só que ele tem um toque levemente adocicado. Ele é aquele perfume que está nessa vibe do momento, de perfumes masculinos, com um toque adocicado. Ele tem um toque adocicado, delicioso. E ele tem uma cremosidade por conta do cardamomo. Eu achei o perfume maravilhoso, só que ele tem também uma base de fundo que eu consigo sentir de madeiras. Ou seja, saída verde que remete a folhas molhadas, aquele cheirinho de folhas molhadas. Logo em seguida, você sente um certo adocicado e uma cremosidade por conta do cardamomo que dá uma encorpada no perfume. Mas de fundo, você identifica notas amadeiradas. Tem uma pesada, dá uma pesada no perfume. Mas não é aquele perfume extremamente pesado. É um perfume que eu considero compartilhável até um certo ponto, tá? É aquele perfume que... Porque existe as meninas que não gostam de perfumes doces ou florais, mas curtem muito a vibe amadeirada. E se você gosta dessa vibe mais amadeirada, é aquele que poucas borrifadas pra ficar aquela áurea mais discreta, mais, sabe? Com cara de perfume feminino. Então, eu acho que é super compartilhável. E eu vim assim como Black Essential Night. Vim com essa proposta noturna. Mas, sinceramente, eu acho que durante o dia dá pra usar super tranquilo. Lógico, com o dedinho mais discreto no borrifador. Tranquilíssimo. Agora, à noite, pede. Então, taca ali o dedinho no borrifador e vai bombar na noite. Porque, gente, é um perfumão. A fixação desse toalete na minha pele foi cerca de 7 horas. E ele teve uma projeção muito boa de 3 horas. E eu fiz somente o teste nele durante o dia. Só que não estava um dia quente. Porque eu acho que ele desanda naqueles dias extremamente quentes, tá? Foi um dia, assim, nublado. Com cara de chuva. Ele reagiu, fixou e projetou super bem. Então, é isso, gente. Esse é o próximo lançamento da Avon. Black Essential Night. Perfumão. A Avon está de parabéns. Porque vem um leque de perfumes muito bons. E a perfumaria masculina estava necessitada. Porque cá entre nós, estava de mal a pior. Nunca mais eu tinha visto lançamentos na parte masculina da Avon. Mas até que enfim, vem um bombardeio agora para o dia dos pais de perfumes masculinos. E só perfume muito bom. Então, é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.